Essa jovem de 19 anos vive um verdadeiro pesadelo. Envergonhada e com medo, ela está sendo ameaçada por um homem que ela conheceu através das redes sociais. No início, parecia ser apenas uma paquera virtual com trocas de mensagens. O homem com quem ela conversa afirma ser indiano. O número de telefone que ele usa realmente está habilitado na Índia. Entre uma conversa e outra, a jovem afirma que surgiu uma proposta para que ela fizesse uma chamada de vídeo mostrando o corpo. A partir de que momento que começou a história do pedido de imagem? Como é que foi? Ele pediu uma chamada de vídeo e acabou que eu fiz a chamada. O que ele propôs para você? Só que a promessa de pagamento pela videochamada não foi cumprida. Além de não receber o pagamento prometido pelo homem, o suposto indiano ainda gravou a conversa e começou a fazer ameaças. No início, o homem queria que ela fizesse mais vídeos íntimos, senão ele divulgaria as imagens da primeira conversa na internet. Como a jovem se negou a fazer outros vídeos, o homem intensificou as ameaças. Ele falava que ia postar minhas imagens para todo mundo ver pelo meu Instagram e eu mandava pessoas vinculadas a mim, pessoas que tinham comentários em minhas fotos, pessoas de marcações, das minhas redes sociais. Ameaçou mandar para a pessoa próxima, né? Sim. E aí pediu o que em troca? Que eu fizesse mais chamadas. Diante das ameaças do suposto indiano, a jovem registrou uma ocorrência. A moça buscou ajuda para a polícia civil, que instaurou a inquérito policial, a fim de apurar a autoria do crime. Foi requisitado dados, tanto da conta do WhatsApp, quanto do Instagram, a fim de identificar o suposto indivíduo. Inclusive para saber se ele realmente é morador da Índia ou está aqui no Brasil. Apesar da denúncia feita na polícia civil, as ameaças continuam sendo feitas pelo suposto indiano. E não adianta bloquear o criminoso nas redes sociais e aplicativos de mensagens. Ele sempre muda de número e cria novas contas para continuar com as chantagens. Não se sabe se as fotos divulgadas do perfil são realmente dele. Mas o homem que estaria chantageando a jovem goiana usa o nome de Rana Ahmed numa rede social e Raul um aplicativo de mensagens. Rana Ahmed, nome usado pelo criminoso, é o nome de uma famosa ativista dos direitos das mulheres. Nas mensagens de texto, o homem ameaça compartilhar as imagens íntimas caso a jovem o bloqueasse. Ao ser informado de que tinha feito uma denúncia na polícia, o criminoso chegou a dizer que a polícia do Brasil não pode fazer nada no país dele. Irritado por ter sido bloqueado, ele criou outra conta e habilitou outro número e continuou com os xingamentos e as ameaças de que iria divulgar as imagens da mulher. Nessa conversa, ele pede para a jovem abrir o vestido e mostrar as partes íntimas. Diante da recusa, o homem fez mais ameaças. Esse tipo de crime que vem crescendo no Brasil é conhecido como sextagem ou extorsão sexual. Normalmente, os criminosos entram em contato com as vítimas através de redes sociais. Como são habilidosos, eles se apresentam como pessoas ricas, bem-sucedidas, normalmente de outros países. E como são bons de lábias, convencem as vítimas a encaminhar fotos e vídeos íntimos, normalmente feitos através de videochamadas pelo celular. Com as imagens das vítimas em mãos, os criminosos começam as ameaças, pedindo dinheiro para não divulgar as imagens da internet e nem para pessoas conhecidas das vítimas. Normalmente, mulheres casadas e homossexuais não assumidos são as maiores vítimas desse tipo de criminoso. Muitas vezes, além do dinheiro, eles pedem mais imagens íntimas em troca do silêncio. Um levantamento feito pela Organização Transparência Internacional mostra que no Brasil, uma em cada cinco pessoas já foi vítima da extorsão sexual ou conhece alguém que tenha sido vítima. Entramos em contato com o criminoso através de um aplicativo de mensagens. Ele atendeu e desligou rapidamente, usando uma língua que não conseguimos identificar. Mesmo tentando demonstrar que não entendia nossa língua, ele passou a mandar mensagens de texto em português. Curiosamente, ele demonstrou preocupação com a reportagem. Acusou a mulher de pedir dinheiro para ele. Disse ser da África do Sul. Quando perguntei se falava português, ele escreveu que não e que usava um aplicativo de tradução. Diante da insistência da nossa equipe, ele alegou que não tinha mais nenhuma imagem da jovem goiana e alegou querer parar com as ameaças. Prometeu excluir as contas usadas para fazer as chantagem e garantiu que nunca mais iria procurar a jovem goiana. Acrescentou que não queria problemas e encerrou a conversa pelo aplicativo. A orientação que damos é para que as pessoas não passem dados pessoais e principalmente vídeos com conteúdo íntimo para pessoas que não conhecem. Quem sofre com as ameaças e convive com as chantagem afirma que é difícil se sentir segura. A jovem goiana, que está sendo ameaçada pelo suposto indiano, afirma que espera providências por parte da polícia para identificar e prender o homem que transformou a vida dela num verdadeiro inferno. Então, eu espero que possam tomar atitude, sabe? Porque eu não sei onde a pessoa está, como eles também não sabem. Mas eu sei que eu não posso ganhar, mas eles podem. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto